Pega aí caceta, vai cacete que acabou né A água tá fedendo aqui Não, mas tá com força Tô achando o bordo do cão Vai pra burro da peça né O pai vai esperar eu comer ali pra você lavar também Pega essa porra Ei, ei porra Vamos trabalhar hoje? Não, bora não, vai você Não vou não, porque já lascou o porra, já direto Deixa eu ver se ele tá dormindo Deixa eu ver se ele tá dormindo Deixa eu ver se ele tá dormindo E é que tu quer fazer o que? Sei não, devia estar alguma coisa Tô guardando no barriga da peça Eu vou soltar o peito pra caralho Nossa, cê tá cagado, já soltou? Já se eu vou pular essa camisa, vem ó Não deu, não loga essa porra Eu vou lá ver se ele tá acordado Pois vai, também não vou me lascar esse negócio aí de De aguentar que eu não As porra já contem as minhas coisas Estão até cessando E quando ele dorme assim, pode Pode cair a camisa e ele não se acorde Tenho ideia Tem mais o que? Ficar no peito nele Quando eu der o peito Ficar no 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 peito Hã? Esse é o nome do Narei Peixe Boa, essa miséria. Mas tem o cu. Fica pensando que é só eu que faço as coisas aqui, né? Onde ele entrou? Tá aqui fora. Vem aqui. Chegou aqui agora. Chegue! Essa desgraça tá onde eu comeu o rumo todo, essa miséria. Comeu ela aqui. Ela não pôde a desgraça. Esse é o peixe Boa. Vem, pega o meu! Cornão, ele lasca... Ele lasca, tá ali! Vem! Sato da velha peixe, tá na sua porta? Vem! 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 Miserra da velha peixe! Vem! Perdão! E lá embaixo... Nela escutou de bich Motari Vem, bichoteiro, eu vou esconder aqui. Nena escutou bichoteiro. Fala esse lás com o pavio. E ainda não vou escarrem. Caimos aqui no álcool. Vem! eu vou matar a cara de braço no cachê se eu pegar ele eu dou uma coisa vem que rapaz não eu quero eu quero que tu me pegue por aqui eu quero que tu me pegue por aqui eu quero que tu me pegue por aqui eu vou ver se eu não vou te matar satanás do cão vem miséria é tua peste que saco na gente vai por matar ele cadê? foi pra onde? eu vou matar ele agora deixa eu pegar uma caceta aqui